Oi my friend, já estava com saudade de fazer vídeos, acho que tem uns 3 ou 5 dias que eu não faço vídeo vim fazer esse vídeo que é um vídeo de comprinhas, como vocês sabem tem a queima de estoque de final de ano da Post House eu aproveitei que eu tinha um dinheirinho guardado, um dinheirinho que eu vendia a VON falei, eu vou aproveitar para pegar peças mais assim, lindas da Quintez, que eu amo a marca da Quintez, gosto muito desta marca faz muito tempo que eu uso já, eu já tenho alguns vestidos que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo que eu vou fazer de looks e chegou essa comprinha maravilhosa que é da Post House, mas eu comprei a marca Quintez, eu comprei mais a marca Quintez quando eu vejo que está na promoção essa marca, eu me animo mais para comprar, porque eu sei que é de qualidade também essa marca da Quintez, e eu também sou revendedora Quintez, vem bem certinho na sacolinha azul daí eu estou rasgando aqui já, que eu estou com pressa danada de ver as minhas peças maravilhosas, my friend primeiro foi esse short aqui, estava R$ 29,99, ele é da Quintez, veio assim naquela embalagem que eu falei para vocês que tem o emblema da Quintez maravilhosa vamos abrir, ver se o tecido é bom nossa, amei o tecido, my friends, olha foi esse short azul marinho, eu estou na vibe do azul marinho, repararam? R$ 38,00, ele é social, tem essas preguinhas do lado do bolso e a marca da Quintez aqui ele é um tecido de sarja, sabe, lindo o tecido, maravilhoso, my friends eu vou olhar na etiqueta dentro para vocês, né, como sempre, eu gosto de mostrar bem ó, 100% algodão, de ótima qualidade, my friends foi R$ 29,99, esse short de R$ 90,00, o preço dele, não sei se era R$ 130,00 ou era R$ 90,00 estava R$ 30,00, my friends eu deixei um dinheirinho guardado, né, que eu tinha da minha economia que eu vendia vão e resolvi investir também nessas qualidades da Quintez porque eu tenho vestido, eu falei para vocês que eu tenho vestido há 15 anos da Quintez ele não saiu bordado ainda, eu vou mostrar nos looks, tá agora é uma calça, my friends, da Quintez também, ó ó, aqui é o emblema da Quintez tô na vibe da calça social, do short social, né gosto muito de jeans, mas eu precisava de umas roupas mais estilos alfaiataria, tá estilo alfaiataria olha, essa calça aqui, ó ela tem essa animal print, essa estampa maravilhosa de branco com preto e cinza mesclada olha que linda, my friends vamos ver se serve eu peguei no número, eu acho que dessa ainda tem no site, não sei se esgotou, my friends 38, tá, my friends, ó 100% poliéster, mas parece um... parece o tecido daquela calça roxa, sabe parece acetinada, ó, linda, my friends, eu amei amei demais esse tecido, tô amando os tecidos da Quintez eu já sabia que era de qualidade, mas assim, tô surpreendida parece que a qualidade tá melhor do que antes que eu comprava antigamente tá... deixa aqui, é que meu filho fica abrindo a porta vem barulho do desenho filho, não filho, vem barulho do desenho essa outra compra foi uma pantacurro, ó vou tirar pra vocês vou mostrar atrás da animal print, né que eu mostrei pra vocês da animal print atrás nossa, que linda, my friends, olha ela tem essa estampa... ela tem essa estampa barroco, ó barroco que fala, né ela é em setinha, uma mistura assim, setinha ela é muito parecida com a estampa da Versace, tá tem uma estampa da Versace que é muito parecida com essa olha que linda, my friends, olha o caimento dessa calça olha aqui, ó, ela é esvoaçante e atrás, ó, ela é de elástico igual a outra, ó mas eu amo calça assim fica muito confortável eu amei demais, olha o tecido não sei se vocês vão conseguir sentir o fluido assim, a fluidez do tecido ó muito maravilhoso ai, tô amando tudo, my friends tudo lindo, perfeito, ai tudo baratinho 30 reais, my friends, 30 eu peguei no tamanho P, tá essa daqui é uma... vamos abrir, tan 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 vamos fazer aquele suspense, tá pra vocês eu renovei meu guarda-roupa, my friends Deus vai ajudar que vai acabar logo essa pandemia, né e vai ser resolvida pra gente poder curtir todas as peças, né mas já tá tudo renovado, meu guarda-roupa foi renovado olha, my friends, que coisa mais linda, ó uma blusa tava escrito o nome dela Provençal no chifom da Quintesa ela tem esse detalhe de amarrar, ó e tem essa estampa bem sutil linda a estampa eu amei essa estampa sutil ela é branca e cinza meio preta, assim, cinza ai, é linda, my friends eu amei olha a fluidez desse tecido olha a fluidez no chifom aqui ela tem um forro na parte do peito do seio, né aqui atrás tem a marquinha da Quintes, né peguei no tamanho P também 29,99 brusa Provençal, tá ai, que linda amei eu vou colocar todas agora no corpo pra vocês ai, eu amei tudo, my friends tudo, 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 tudo vou colocar agora, tá vou ver se eu pego tem mais uma oxe, gente já esquecendo da última essa foi 17,99 é a última, tá mas foi bastante peça maravilhosa Quintes não tem pra ninguém, né Quintes é muito boa as peças, my friends peguei essa blusinha porque eu achei barato e fofinha ela tava 17,99 na promoção, olha não sei se no peito vai servir, né mas, olha que bonitinha ela tem esses detalhes no peito tem esses bordadinhos de cetim em cima que fofura, my friends olha, o tecido parece assim um liganete misturado sabe blusa floral poá ainda tá super na moda, né tipo uns poá assim ai, gente peguei no tamanho P ai, eu amo comprar roupa vocês sabem, né 92% poliéster e 8% elastano mas é muito muito bonito o tecido não parece aquele tecido de biquíni muito bonito mesmo my friends olha e eu amei esse detalhe em cima do busto dá pra mim usar com as minhas calças salari, né as azul as azuis a calça branca vamos agora ao que interessa experimentar, tá vou colocar uma brusa preta que é uma brusa opaca e combina com tudo vou colocar lá pra vocês e vou experimentar olha my friends o shortinho ficou assim eu amei só que ele ficou bem apertado na cintura como eu estou emagrecendo que eu estou usando o chá SB já estou vendo algum resultado, né tem resenha aqui no canal do chá SB, tá olha aqui olha ficou bom espero que eu emagreço um pouquinho mais mais na barriga, né como eu estou emagrecendo e vai ficar perfeito olha gostei, ó ele ficou super social mesmo ficou bem legal no corpo eu gostei bastante, ó e agora vou experimentar outras peças pra vocês, tá atrás, né não mostrei bem atrás, ó como eu estou emagrecendo espero que fique melhor ainda agora eu vou experimentar a segunda peça que é essa peça aqui, ó atrás também é elástico, ó tem esse tecido maravilhoso parece que ela é muito confortável my friends muito mesmo nem arrumei meu cabelo direito essa daqui é a calça animal print ela ficou maravilhosa essa não ficou nem um pouco apertada na cintura ficou perfeita ela tem bolso, ó o tamanho também ficou perfeito e aqui ó atrás bem legal também gostei, ó e o comprimento também gostei my friends olha ficou perfeita, né aí eu amei gostei demais super confortável ela é agora vamos para outra peça, tá agora pantacour olha que linda my friends olha ela não tem bolso olha o caimento dela super fresquinha para o calor agora ficou maravilhosa vocês sabem do truque de usar sapato nude né para ficar mais alta com pantacour ela não chega ela não chega a ser pantacour my friends ela é pantalona mas é uma pantalona mais curta sabe não é aquela pantalona fica assim sabe muito cheia na verdade ela é uma pantalona my friends olha eu amei assim mais curta mesmo atrás olha o jeito que fica legal, né gostei e na frente também não deixa com barriga achei que não ficou com barriga ficou maravilhosa my friends gostei mesmo agora vamos para as blusinhas né um tecido super leve my friends muito levinho tecido vou experimentar essa provençal e essa daqui as duas blusinhas tá olha a blusinha provençal né eu coloquei com essa calça né que eu que eu também fiz a abertura da fiz a compra na post house ela tem esse detalhe aqui no ombro ó e aqui a gente pode amarrar tipo uma gravatinha vocês já perceberam que eu gosto de blusas assim né cola laço com esses detalhes acho tão fofinho ó my friends gostei bastante combina com o shortinho azul também essa blusa vai combinar bastante gostei do chifon deles é bem lisinho ó bem lisinho você pega sente assim o toque macio gostei my friends agora a última blusa tá que é aquela lá atrás my friends ó também gosto de mostrar atrás né tirando assim ela é peraí ela é assim ó super fresquinha my friends a cara do verão essa foi p 30 reais agora eu vou colocar a última ficou assim a blusinha eu gostei ela é bem romanticazinha né tem esse detalhe de setinha aqui e no na alça tá eu coloquei com esse short godei achei que ficou um look bem romântico né bem legalzinho pro dia a dia assim você vai no mercado aquele calor né aí ficou legal eu gostei my friends filho deixa a mamã gravar meu filho tá apertando a porta aqui aí ficou assim my friends amei tudo gostei bastante espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou já se inscreve aí já deixa seu like tem sempre aqui sempre tem vídeos da Quintez da Post House detalhes é assim detalhes os tecidos eu mostro né esse aqui é tipo um poliéster com elastano mas é super confortável bem levinho o tecido e bem romântico eu amei demais por R$17,99 essa blusinha achei que tá um preço bem em conta né dá pra usar naquele calor assim que ela é super fresquinha e beijos fiquem com Deus vai ter muito vídeo legal aqui vai ter vídeo de lançamento da Avon agora semana que vem a partir do dia 12 né vai ter lançamentos aí de todos os catálogos de todas as marcas do Brasil que eu trabalho Natura Boticário Avon tô querendo fazer umas resenhas da Mary Kay Eldora se eu tiver também Jequiti também né eu vou fazer de um perfume que eu peguei tô amando da Jequiti My Friends um produto que eu peguei da Avon também foi uma calça cinta super lipo acho que é super lipo eu acho que o nome da calça não é uma calça jeans é uma calcinha que você pode usar com qualquer calça vai ser muito legal aí já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo já deixa o seu like obrigada de coração pra quem está acompanhando o canal começando o ano de 2021 com muita fé em Deus pra dar tudo certo tá my friends beijos fiquem com Deus tchau 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 tchau